Olá alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a prof. Helene do Colégio Amplação e nós estamos aí trabalhando com simetria. Na última aula, a professora falou um pouquinho sobre a cultura africana e como as máscaras têm esse tipo de características da simetria e como os artistas europeus de vanguardas acabaram aí se influenciando por essas características da máscara africana. Lembro também que na última aula a prof. falou sobre simetria e que ao contrário de simetria nós chamamos de assimetria. E vocês podem achar, ah, é só o contrário de simetria. Obviamente os lados não vão bater, não vão compor igualmente de ambos os lados. Mas na verdade nós temos dois tipos de assimetria. Um ele vai ser equilibrado e o outro desequilibrado. Ou seja, toda a composição, tanto com formas geométricas como alguma coisa que a gente encontra no nosso cotidiano, como algum objeto, ele pode não corresponder aos lados. Então ele vai ser assimétrico, mas às vezes nessa composição pode estar muito desequilibrada, tem mais coisas de um lado do que do outro. Então segue o exemplo aqui, ó. Vocês podem ver que nós temos duas composições aí. Uma é equilibrada e a outra é desequilibrada. A gente faz a mesma coisa que em simetria, que é passar o eixo no meio e nós podemos identificar aí que uma delas tem mais peso, tem mais coisas de um único lado, ok? Então a simetria, então nós temos aí dois tipos, menos equilibrada e desequilibrada. Isso vocês vão encontrar bastante em produções abstratas dos artistas. Vocês podem observar também em fotografias quando você quer elaborar algum tipo de composição. Por exemplo, estamos na praia, tenta imaginar lá. Então calor, a gente está na praia e a gente quer tirar foto. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos o quê? Aproveitar a paisagem, porque paisagem de mar é muito bonito, né? Ou seja, a gente tem lá, a gente vai tirar foto dos nossos pais. Então onde você quer deixar? Vai deixar simétrico? Então eles exatamente no meio, um de um lado e o outro do lado, paisagem inteiramente igual ou você pretende deixar assimétrico. Então vai colocar mais objetos, né? Mais composições mais de um lado do que do outro. Então fotografia também é um excelente exemplo, um excelente exercício para vocês fazerem sobre assimetria equilibrada e desequilibrada, ok? Na próxima parte aí do vídeo, a prof. vai elaborar esses dois tipos de composições assimétricas. Lembrando que se você tiver dúvida, será que é equilibrada? Será que é desequilibrada? Passa aquele eixo, aquela linha dividindo que você já identifica qual das duas categorias são, ok? Então segue na próxima parte do vídeo aí como fazer e quais as inspirações aí que a professora teve, ok? Para os materiais, a professora usa uma folha em branco, tesoura, cola, uma régua e revista para recorte. Mas se você tiver papel colorido, também dá. Você pode dobrar a folha ao meio e em cima você escreve equilibrado e do outro desequilibrado. E aí Na revista A prof. estava procurando determinadas cores. E nessa revista eu vou recortar várias formas geométricas, bastante aleatórias, variadas, quantas puder aí para poder dividir lá, né? Em algumas peças para equilibrado e outras para desequilibrado. A prof. está. 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 Se inscreva no canal. Tudo recortadinho, agora a professora vai compor um equilibrado e outro desequilibrado com as peças que a prof recortou. Então, se a gente passar um eixo no meio, vai ver que um está com uma composição mais equilibrada, disposta em todos os espaços, enquanto o outro, eu valorizei o peso em um lado da folhinha. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, que vocês tentem experimentar em casa para poder aprender um pouquinho mais sobre assimetria. Beijos e até mais!